Classificação garantida e objetivo concluído com sucesso. Agora o foco do Guarani é apenas nas quartas de final do Campeonato Paulista, onde vai enfrentar o Corinthians fora de casa. Um jogo tão esperado que a gente tanto espera, um jogo decisivo contra um clube extraordinário. Agora é, juntos aí com a torcida, com toda a nação, o apoio de todos, todos os nossos familiares, ir para cima, guerreiros, mostrar que a gente tem muito para surpreender todo mundo e muito para mostrar o nosso trabalho. Um dos destaques da equipe nessa competição, o Lucão Dubreik vai ser peça fundamental para o duelo de quinta-feira na Neoquímica Arena. E além do atacante, o técnico Daniel Paulista também espera contar com quase todo o elenco para essa decisão. Kozlinski, que desfalcou o bugre contra o São Bernardo, volta de suspensão e deve recuperar a vaga de titular. Bruno Silva, que também ficou de fora por uma indisposição, participou dos últimos treinos e deve retornar. A única preocupação é com o Madson. O volante postou uma foto nas redes sociais com uma proteção no pé esquerdo, mas deve se recuperar a tempo. Duelo decisivo e importante para esse começo de temporada, mas uma coisa que Daniel Paulista não esconde de ninguém é que a equipe ainda precisa evoluir. A gente sabe que pode melhorar e tem condições para evoluir, mas que a gente hoje cumpriu o nosso papel. Pelo segundo ano consecutivo, o Guarani avançando de fase dentro do Campeonato Paulista. Vamos lá, Júlio Nascimento, eu começo com você. Mudança no gol, já que o Kozlinski cumpriu suspensão. Pode ter alguma outra mudança no time do Guarani para quinta-feira ou não? Pode sim, Batista. No meio campo, o Madson sofreu uma lesão no pé, uma lesão leve, um incômodo. Então ele está sendo monitorado. Se ele apresentar novas queixas dessas dores, aí ele será substituído pelo Rodrigo Andrade. Inclusive ficou a dúvida se o Rodrigo Andrade estaria liberado. Ele está ainda sob efeito suspensivo e está liberado até o novo jogamento. Como esse jogamento não deve acontecer antes do jogo contra o Corinthians, o Rodrigo Andrade estaria apto para jogar. Então, talvez seja essa a principal possibilidade de mudança. E sempre há chances de mudança no ataque, né, Batista? O Daniel tem mudado muito, entre Júlio César, Ronald, Diago, até o Maxwell chegou a entrar na lista, mas esse não tem chances de jogar na quinta-feira como titular. Eu diria que são duas vagas aí para três jogadores. Júlio César, Ronald e Diago. Falta ele definir quais serão os dois aproveitados na Neuquímica Arena. Agora, Gleger, não daria para colocar aí também como opção o Nicolas Careca? Porque o Nicolas Careca veio em tese para ser o substituto do Lucão Dobrenk. Mas quando os dois jogam juntos, isso já aconteceu acho que em duas oportunidades? Mais, umas três. Três, né? Umas três oportunidades. Eu gosto mais quando está o Nicolas Careca com o Lucão Dobrenk, embora os dois são da mesma posição, do que quando está o Ronald, quando está o Iago, quando está o Maxwell. Então, não sei se não está na hora não de promover o Nicolas Careca como titular. O que você acha? Eu concordo com você. Até porque, né, Batista, a gente percebe um Lucão mais solto, né? Flutuando ali entre as linhas. O Nicolas Careca não é um jogador, apesar de ser a referência, de ser um camisa nobre, não é um jogador que fica paradão também, se movimenta. Então, eu concordo. Eu acho que aí, tudo bem, o Ronald tem tido a oportunidade, né? Tem ido, na minha opinião, razoavelmente bem. Mas, se você tem essa opção, principalmente um jogo fora de casa, onde a bola parada pode fazer a diferença, né? Onde você prender aí uma primeira linha, inclusive com os laterais do Corinthians, que são muito agudos, que saem muito. Você prender com o jogador ali pelo lado. E, no caso, seria, para mim, o Nicolas Careca também. No meio de campo, eu acho que o Rodrigo Andrade tem que jogar, né? Ele tem que jogar. Não sei o que aconteceu aí, está ficando no banco e tal, mas ele é muito mais jogador que o Mattson. Que, não que esteja mal, né? Mas o Mattson, a gente percebe muito preso, erra muito passe, né? Então, você colocar um jogador que sai um pouco mais, que tem essa característica de armação também, para jogar ao lado de Giovanni Augusto, seria sensacional. Então, eu acho que é só aí a volta do Kozlinski, né? Que vem muito bem na competição, né? Assumiu a titularidade, é o goleiro número um do Guarani. Tem feito um bom Campeonato Paulista para mim. Tem que voltar, apesar de dizer também que o Rafael Martins foi bem no jogo. Não comprometeu, fez um jogo regular. Mas, o Kozlinski é o titular. Então, poucas mudanças. Eu não acredito muito nessa do Nicolas Careca. Mas, concordo com você, também faria. Nicolas Careca, Lucão Dubreik e Júlio César. É, ô CH, a resposta é sempre a mesma. A gente já conhece. Ah, o Iago recompõe melhor do que o Nicolas Careca. O Ronald recompõe melhor do que o Nicolas Careca. O Maxwell recompõe melhor. Ó, peraí, pô. O mais importante é lá na frente. Se o cara rende mais lá na frente, põe o outro lá para recompor. O difícil é lá na frente fazer assistência, fazer gols. E o Nicolas Careca tem essa condição, não é? É, ele tem se apresentado melhor que o Iago. Nas últimas partidas, o Iago não... Caiu de produção, né? O que foi bom no ataque é que o Júlio César subiu de produção. Então, Júlio e Lucão Dubreik, garantidos. Meio campo, tem que jogar o Rodrigo Andrade, Batista. Com todo respeito ao Mattson, mas é diferente, né? É outra coisa. O Rodrigo Andrade, ele faz o time jogar, não é? Eu queria ver o Bruno Silva também, né? Mas, eu acho que não vai ser possível, né? Vai ser o índio ali com o Giovanni Augusto. Falando por causa da dinâmica. Eu nem estou achando que o índio tem que... Não está jogando mal, não. Não é isso que eu estou dizendo. Mas é questão de gosto, de conceito de futebol. Agora, no gol, é o Kozlinski. E o Kozlinski, seu Batista, está entre os quatro goleiros do Campeonato Paulista na primeira fase que mais fez defesas dentre todos os goleiros do Campeonato Paulista. Enfim, é um jogo que o Guarani tem que jogar à vontade. Com responsabilidade, com intensidade. Mas a gente sabe que o Corinthians é o favorito para o jogo.